Você acredita que neste exato momento eu esteja na praia e na verdade com uma tela verde atrás de mim para parecer que eu estou no meu quarto? Não, porque não está acontecendo. Mas enfim, hoje eu vou contar para vocês mentiras que vocês ainda acreditam até hoje. Vamos para o vídeo. Primeiro, os dedos enrugam porque absorvem água. Ai, caraca, o meu óculos caiu. Os dedos enrugam porque absorvem água? Mentira, é mentira. Quando você fica muito tempo na água, seus dedos, eles enrugam... Eles enrugam para aumentar a aderência em superfícies e objetos molhados, uma característica desenvolvida com a evolução. Caraca. Pior que faz muito sentido, né? Porque tipo, quando a gente tem uma coisa muito lisa para pegar, tipo uma coisa... Eu não tenho uma coisa muito lisa para pegar neste momento. Quando a gente está com o dedinho enrugado, fica bem mais fácil de pegar aquela coisa, porque tem ali gominhos, tem coisinhas, então ajuda. Olha, eu achei que ia absorver a água mesmo. Eu acreditava nessa... Mentira, eu acredito... Enfim, vamos para a próxima. É... Mas antes, deixa o like no... Deixa o like no vídeo, se inscreve aí. Pelo amor de Deus, eu posto esses vídeos, dá mó trabalho. Eu estou aqui passando vergonha com um negócio desse. E você não deixou... Deixa o like aí embaixo, tá bom? O dia, ele tem 24 horas. Essa, né? Isso é óbvio. O dia tem 24 horas. Mentira. Na verdade, o tempo de rotação da Terra, que corresponde à duração do dia, é de 23 horas e 53 minutos e 4 segundos. O dia não tem 24 horas, velho. O quê? O dia não tem 24 horas, gente. O dia... O dia não tem 24 horas. Eu fui enganada esse tempo todo. Aquelas, né, que não sabem ser atriz. É, eu fui enganada, eu achei que tinha... Mentira, gente. Essa eu já sabia, porque a minha professora de Biologia me explicou pra gente isso. Mas do mesmo jeito, é uma mentira que todo mundo acredita. Eu acreditei até minha professora falar isso pra mim e eu não acreditei nela. Eu fui ver depois na internet pra ter certeza. Mano, que absurdo, velho. Ou, se você acreditava que o dia tinha 24 horas, comenta aí embaixo. Terceira, mentira, que você ainda acredita não é bom tomar sorvete quando está com dor de garganta. Isso a gente ouve todo dia da nossa mãe, da nossa avó, de todo mundo que está perto de nós. Não é bom tomar sorvete. Tá com dor de garganta, moleque? Vai tomar sorvete? Tá maluco? É isso que a gente ouve. Isso, adivine só, se não é uma mentira. Aquelas, né? Porque eu tô fazendo um vídeo de mentira que a pessoa acredita. O negócio vai ser verdade. Ai, ai, teria um problema muito, né? Com o roteiro, assim. Mas é mentira, realmente. O que causa, o que causam as dores de garganta são as infecções causadas por vírus. Uma substância gelada pode até amenizar a dor. Oiê, 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 oiê. Chega, chega. Você sabia um dia... Mano, eu não fazia ideia pra mim, realmente, quando eu tô... Tô com um pouco de dificuldade. Pode até amenizar a dor. O que é incrível, não é mesmo? Porque a gente, o quê? Acreditava numa mentira. Eu acreditava. Eu nunca tomo sorvete quando eu tô com dor de garganta. Porque dói, véi. Parece que tá piorando o negócio. Mas pelo jeito, não. A muralha da China é a única obra do homem que pode ser vista do espaço. Ou seja, quando o foguetinho vai lá, sai da casinha dele, vai pro espaço, o cara olha pra baixo e vê a muralha da China lá de cima. Isso é uma mentira. A muralha não pode ser vista olho nu, apenas com a ajuda de instrumentos ópticos. Eu acho que isso é meio óbvio. Não faz o menor sentido, né? Qualquer construção que seja a muralha da China ser, poder ser observada do lado do espaço. Gente, a gente perde a noção, às vezes. Mas a Terra é uma coisa muito, muito, muito grande. Por isso que os terraplanistas, né? Os caras que falam que a Terra é plana, eles não... Infelizmente, eles não têm... Como que eu posso explicar? Razão. Assim, eles não sabem o que eles estão falando. Porque a Terra, ela só não é possível ver quando a gente tá... O maior exemplo que os carasplanistas usam é... Ah, tamo na praia lá e a gente não vê a curvatura da Terra quando tá no horizonte. É lógico, porque a Terra... Vou contar um segredo. Mas assim, é um segredinho entre mim, tá bom? Entre mim e vocês. Entre eu e vocês, tá bom? Não contem pra ninguém, tá bom? A Terra é gigante. É muito, muito... Por isso que não dá pra ver a curvatura dela. E muito menos a muralha da China, do espaço, né? Essa era mentira óbvia, pelo amor de Deus. Camaleões mudam de cor para se camuflar. Essa é verdade. Mais um motivo pra eu chorar nesse vídeo. Porque eu achei que o camaleão, ele mudava de cor pra se camuflar. É mentira. Na verdade, os animais curiosos, eles mudam a sua coloração para se comunicar. Uma cor de pele significa mudanças de humor, agressão, demarcação de território e comportamento de acasalamento. Olha só. Então vocês acham que o queridão do nosso calanguinho, não, calanguinho, do nosso camaleãozinho está preocupado em se esconder de nós? Vocês acham mesmo que essa é a maior preocupação do camaleão? Você está errado também. Isso é mais uma mentira. Por que não? O camaleão, na verdade, ele só está expressando alegria, tristeza, vontade de ficar com o crush. O crush não corresponde. Ele fica triste. Morcegos, na verdade, são cegos. A gente sabe disso, que morcego... Mentira, mais uma vez. Morcegos não são cegos. Algumas espécies enxergam melhor que os seres humanos. Toda você está na cara, ser humano, você acredita o quê? Que morcego é cego? Você está ficando é doido. Entendeu? Tem espécie que vê melhor que você. A visão dos morcegos também é perfeitamente adaptada aos ambientes de pouca luminosidade. Então é lógico, eles não são cegos. Quem acreditava nisso? Quem acreditava nesse tipo de coisa? Aquelas, né? Nossa, a mina não sabe que está apontando dedos para ela. Por que eu estou fazendo conteúdo para a internet, realmente? Às vezes eu me sinto até mal. Vento gelado entorta o seu rosto. Por que eu botei o óculos e eu tirei? Entorta o seu rosto. Vocês sabiam disso? Não, né? Vocês acreditaram nessa? Porque é mentira, novamente. Meu Deus, é o plot twist do vídeo. Meu Deus do céu. Mudou o que vocês pensam de mim. Gente, é mentira, né? Por favor, as únicas coisas que a medicina reconhece que podem entortar a cara das pessoas são causas muito mais sérias que um ventinho, né, gente? Que uma brisa. Coisa da brisa só. É só um ventinho, tá? Coisas mais sérias, como infecções, inflamações no nervo facial, traumas na cabeça, infarto, AVCs, entre outros. E não um vento gelado, gente. Isso aí é o quê? É lenda da vovó, tá entendendo? É lenda de... E nem a minha avó, que a minha avó não acredita nisso. Mas é lenda dos caras aí aleatórios, entendeu? Que falam pra gente e a gente não pode acreditar, tá bom? E, ó, só, by the way, esse vídeo aqui, ó, a moral dele, isso é muito, muito sério, gente. Quando a gente lê uma coisa, seja na internet, seja alguém falar pra gente, seja qualquer coisa, quando uma informação chegar a você, você não pode, você não pode assumir que aquela informação é verdade. Esse vídeo é um exemplo muito sério disso. A gente ouve a coisa e acha que é verdade. Tudo isso eu achava que era verdade. E a gente vê que não, que é mentira. Então, isso aqui fica de lição desse vídeo. A gente precisa ter muita atenção com as informações. Tanto notícias, quanto afirmações de outras pessoas. A gente precisa investigar pra ver se é verdade ou não, entendeu? Então, a gente vai atrás desse tipo de informação pra deixar a galera sabendo das coisas e tudo mais. Só que vocês têm que, mano, de verdade, recebam uma informação no WhatsApp. Tem muita coisa fake no WhatsApp, muita mentira. Então, vai atrás e procura. Seja um detetive, mano, de informação. Não deixa passar. Não deixa que a verdade, que a mentira passe por você e se torne uma verdade por você. Não deixa, isso é muito perigoso. 8. Cães e gatos enxergam em preto e branco? Adivinhe só. Eu vou dar uma dica. É mentira de novo. É isso, gente. É mentira, tá bom? Eles conseguem enxergar cores, sim. Embora de uma forma um pouco mais limitada que os seres humanos. Eles não têm aí a mesma cognitividade, a mesma capacidade de visão, né? De ver todas as cores. Mas eles enxergam. E esse é o meu gato. Esse gato é meu, gente. O Alaska é muito lindo. Se você não segue ele no Instagram, arroba alaskakutecat. Se você não me segue no Instagram, multigl.br. Segue lá. 9. Um raio nunca, 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 nunca cai sempre no mesmo lugar. Isso vocês sabem que é verdade, né? Tipo, mano, sério. Isso é óbvio. Se você cresceu em mim, você acabou de fazer o que eu acabei de falar pra você não fazer. Que é aceitar as coisas assim e não investigar. Na verdade, não. É mentira. Um raio pode sim cair duas vezes no mesmo lugar como qualquer outro. Lógico que as pessoas, elas devem ter criado essa espécie de ditado popular. Porque as chances de um raio repetir a sua localização, considerando a massa inteira da face da terra, é uma coisa que, assim, deve ter uma chance de, tipo, uma em, tipo, quadrilhões. Quintilhões, tá bom? A chance de um raio cair em um lugar é um sobre todos os quilômetros que tem a superfície. Vamos fazer essa conta? Qual é a área da terra? Tá. A área da terra é 510 milhões de quilômetros quadrados, tá? Quanto espaço ocupa um raio? Ó, eu não sei quanto que é exatamente, mas eu vou assumir que seja aproximadamente um metro quadrado, tá bom? Eu não sei se é mais ou menos, eu posso estar falando uma grande porcaria. Mas, eu vou assumir que é um metro quadrado, que é, tipo, não, não, é que, é que pode matar uma pessoa. Não interessa, é cair no mesmo lugar, tá? Vou considerar um metro quadrado. Vamos fazer essa conta? Vamos converter 510 milhões. 510 milhões. É, quilômetros quadrados para metros. Nem cabe aqui, né? Como vocês podem ver. O site, ó, pra vocês terem noção, o site nem carrega a quantidade de números, tá? Então, a chance é 1 sobre esse número que nem cabe na calculadora, tá? Pra ele cair duas vezes no mesmo lugar, você tem que multiplicar 1 sobre esse número inteiro. E fazer vezes ele mesmo, gente. Vocês têm noção? A quantidade... Mano, eu tenho quase certeza que é isso, tá? Que a probabilidade, tipo, de cair no mesmo lugar é, tipo, é de novo a mesma 1 sobre... E aí, multiplica as duas, entendeu? Então, assim, é muito... Mas pode acontecer, tá bom? Fiz tudo isso pra não conseguir fazer a conta, porque a calculadora não chega. Mas vocês entenderam, né? Porque eu tava me investigando aqui e tava fazendo um negócio de detetivinha de... Mano, não dá pra me levar a sério como detetive, né? Tipo, não dá. Olha, olha... Detetivo a gente acha, às vezes, que é um Sherlock Holmes. Isso aqui é uma desconstrução. Esse canal aqui, ele serve pra mostrar. Eu vou parar, eu vou pro próximo. A cor vermelha atrai touros. Isso é mentira. Isso não passa de história. Os touros são animais daltônicos. Eles não são atraídos pela cor do tecido, mas sim pelos movimentos feitos pelo toureiro. Olha, eu não sabia mesmo dessa, véi. Caraca, nenhuma desse vídeo eu sabia, na verdade. Mas, tipo, essa eu realmente, lá no fundo, eu não sabia. Que loucura, mano. Real, esse negócio do touro é bizarro. Porque todo mundo... Mais uma verdade é que você engole cerca de oito aranhas por ano enquanto dorme. Não, isso é mentira, gente. Pelo amor de Deus, né? Inclusive, a minha produtora colocou mentira, graças a Deus. Porque se a gente engolisse oito aranhas por ano enquanto dorme, né? Algumas pessoas falam isso. A gente não... Eu não estaria viva, por exemplo, entendeu? Então, assim... Não, você não engole nenhuma aranha dormindo. Elas são super sentíveis a calor, vibrações. Então, pra uma aranha chegar em você, meu querido, tem que ter um trabalho, assim, absurdo. Ela não vai chegar em você, entendeu? Você pode chegar nela, mas ela não, entendeu? Ela não vai chegar em você. Inclusive, pode cortar esse trecho e me mandar pra eu postar no meu Instagram, porque o crush é assim, funciona. Você vai chegar nele, mas ele nunca vai chegar em... O crush, ele nunca vai chegar em você. Aquelas, né? Mó drama. É, não, mas é isso, tá? A aranha, ela nunca vai se aproximar de um humano, porque ela sabe, né? Ela é muito intensiva a calor, então o nosso corpo é muito quente pra uma aranha, né? Então, é basicamente isso, né, gente? Eu acho que seria... O Lucas e o Spider tocando violino, gente, mano. A produtora é demais, velho. Ninguém merece ver a aranha na boca de ninguém, por isso que o Lucas tá... É isso, é isso que eu quero, é ver o Lucas a aranha tocando violino. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Me segue no Instagram, deixa o like nesse vídeo. E é nóis, se inscreve! Um grande abraço, be multi, sempre. Tchau, 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 tchau.